Bom, são 10 horas e 5 minutos do dia 13 de setembro de 2021, na consoante o edital publicado no Diário Oficial em 9 de nove de 21, na qualidade de presidente da CPI, que visa investigar a queda da arrecadação do Estado do Rio de Janeiro e seus municípios referentes às receitas compensatórias da exploração do petróleo e gás, e contando com a presença do deputado presidente, do deputado Carlos Macedo, que já vi aqui na tela, o deputado Dionísio Lins, que acabou de mandar uma mensagem, que está a caminho da CPI, o deputado Valdeck, que encontra-se em trânsito, em viagem internacional, mandou ainda pouco uma mensagem do aeroporto, que ele está pegando o avião, por aberto os trabalhos da 19ª reunião ordinária, conforme o edital já explicitado, que é a nossa 19ª reunião, com a seguinte pauta. Deliberação no âmbito interno da CPI de prorrogação de prazo para conclusão do relatório final. Continuação da discussão iniciada na sessão de 3 de 8 de 21, sobre processos judiciais e administrativos inscritos ou não em dívida ativa. Assim posto, me cabe aqui dar algumas explicações iniciais. Nós solicitamos, através de requerimento, o pedido de prorrogação do funcionamento da presente CPI, que foi instituída pela Resolução 372 de 21, por mais 30 dias, tendo em vista que seu prazo expiraria no dia 24 de setembro de 2021. Tal proposta se respalda que a matéria que estamos a examinar é de grande complexidade e somente no dia 8, agora de setembro, eu expedir mais 20 ofícios demandando informações de diversas instituições e, evidentemente, tem cinco dias úteis para respondê-los. E será necessário uma análise criteriosa de todo esse material que ainda vai chegar, porque também fundamentarão um elenco de respostas que já ocorreram em momentos pretéritos, o embasamento do nosso relatório final, que seja na sua fase de constatação, que seja na fase propositiva ou até mesmo, eventualmente, em proposição punitiva. Assim posto, eu vou submeter ao plenário da CPI, composto unicamente pelos parlamentares, pelo nosso vice-presidente, deputado Chico Machado, pelo relator, deputado Márcio Pacheco, e pelos membros titulados, deputado Anoel de Carvalho, deputada Marta Rocha, deputada Célia Jordão, e deputado Valdeque Carneiro, tendo como suplentes os deputados Carlos Macedo, Dionísio Lins, Rodrigo Amorim, enfermeira Rejane, Rosenberg Reis e Alexandre Feitos. Então, eu queria colocar em votação a proposição de suspensão da quantidade de prazo da CPI por 30 dias e dizer aos senhores deputados que esta votação pelo grupo da CPI ficará aberta até as 12 horas do dia de hoje e será a hora que nós encerraremos no máximo a nossa sessão. Queria só ilustrar que esses 30 dias de suspensão eles passam a contar somente no momento que o pedido de prorrogação seja submetido ao plenário, que eu pretendo que ocorra entre 20 e 25 de outubro, enquanto o plenário que é soberano em tudo na Assembleia Legislativa não aprovar o pedido da CPI, o prazo está contando. Queria também, em homenagem a todos e todas que estão aqui presentes, fazer aqui uma pequena linha do tempo de como foi o nosso funcionamento até a presente data. Nós iniciamos os trabalhos, doutor Cláudio Leifes, em 18 de março de 2021. Houve uma suspensão parcial por causa daqueles feriados todos que foram antecipados, que se deu entre 26 de março e 4 de abril. O prazo inicial da CPI de 90 dias extinguiria em 25 do 6. Em 11 do 6, nós fizemos o primeiro requerimento de prorrogação por mais 60 dias, que se estendeu a 24 do 6, pedimos em 24 do 6 de 21, que se estendeu até, estenderia até 24, 8 de 21. Mas como veio o recesso, contou-se 30 dias a mais, foi para 24 do 9 de 21. Então, dentro da tempestividade, estamos pedindo essa suspensão de contagem de prazo por, no máximo, 30 dias que eu estou submetendo em votação do plenário. Quando iniciamos essa CPI, doutor Fortunato, apresentamos e discutimos e aprovamos com o plenário da CPI um plano de trabalho e temos seguido rigorosamente esse plano de trabalho que tinham quatro grandes objetivos. O primeiro era destampar essa caixa lacrada que que eram os descontos feitas pelas concessionárias de óleo e gás nos repasses das participações especiais. Uma das maiores caixas fechadas que eu já vi na vida, talvez passada com corrente e cadeado. apesar de que todos os pontos terem de alguma forma, em tese, algum embasamento na resolução da MP 12 de 2014. E olha, um deputado já experiente, me surpreendi com tudo aquilo que tenho lido e como há décadas o Estado do Rio de Janeiro, os seus municípios e a própria União vem perdendo receita continuada de participação especial. Parece nessa questão o doutor Fortunato, doutor Paulo Manier, aqueles episódios de filmes pretéritos de capa-espada, todos contra um, e um é o Estado do Rio de Janeiro. O primeiro objetivo é estampar essa caixa fechada. O segundo era, e que até certo ponto ela está sendo estampada. E uma CPI inédita. Por que que é inédita? É a primeira CPI que eu participo sendo totalmente feita de forma remota. o que exige que a maioria das respostas não sejam através de sabatinas, sejam respostas a perguntas escritas enviadas pela CPI, porque seria impossível você, no âmbito de uma CPI remota, ter um grande debate com participação, com participação popular, etc. Então, é uma CPI também inusitada nesse aspecto. Mas eu acredito que o primeiro objetivo está sendo contemplado, de estampar essa caixa, esse baú fechado. a segunda era celebrar o convênio para melhorar o que late da fiscalização entre a Secretaria de Fazenda e a Agência Nacional de Petróleo. Visto que até a presente data, quem estava fiscalizando quase exclusivamente era a Agência Nacional de Petróleo, uma equipe sub-sub-sub-sub-sub-dimensionada de quatro a sete técnicos. Então, este convênio foi assinado e, se de fato ocorrer o que está em uma das perguntas encaminhadas no dia 8 à Petrobras, maior transparência dos dados, esta fiscalização pode ser muito mais efetiva e segura. A terceira questão era a gente arrolar no relatório final as medidas profiláticas para prevenir no futuro perdas das dispensões que nós sofremos nas últimas décadas. Essas medidas profiláticas podem ser de diversas ordens, mas, por exemplo, a revisão de diversos itens, como gosta do doutor Rogadeira, da Ramp 12 de 2014, Ramp é a resolução da NP nº 12 de 2014. Muitos tópicos precisam ser revistos, nós já rolamos grande parte deles, para que não se dissesse que deveria ser quase uma revisão integral. Também, este debate que nós travamos na última segunda-feira, vamos encerrar no dia de hoje, a necessidade imperiosa de uma revisão no âmbito do Estado do Rio de Janeiro de uma série de legislações. Há muitas legislações que nós vamos ter que mexer para diminuir o que as concessionárias fazem com maestria as demandas judiciais. O volume de processos discutidos a níveis administrativos e a nível de dívida ativa com as centenas. Então, é preciso cortar esse mal pela raiz que é pacificar entendimentos. e como a cultura das concessionárias é sempre demandada à justiça para pacificar entendimentos, a gente precisa mexer na legislação estadual e, que saia, encaminhar para a bancada federal algumas mudanças na legislação federal. Então, esse é o terceiro objetivo. E o quarto objetivo é recuperar as perdas sucessivas dos nossos erários. Quando eu falei dos nossos erários, eu estou falando no plural, estou falando da União, Estado e Municípios. E, aí vai depender do grau de aprofundamento e das questões que vierem à tona, como cabe a toda a CPI, que saia até propor algumas tipificações. Então, eu diria que destampar, abrir o baú, o convênio com a fiscalização e um elenco de medidas profiláticas está muito bem encaminhado. E, a partir daí, evidentemente, o objetivo também é a recuperação dos erários. Dito isso, eu fiz essa preliminar extensa, doutor Luiz Cláudio, porque, possivelmente, nós vamos nos encontrar depois, formalmente, no dia da aprovação do relatório final, leitura, aprovação, etc. A não ser que, até lá, apareça um fato inusitado que seja necessário uma outra reunião. Então, eu não queria perder a oportunidade, para já agradecer nesse longo período que nós estamos juntos, a participação efetiva de todos. A nossa Procuradoria-Geral do Estado, principalmente, e não só, o doutor Paulo Henrique Manier, o doutor do TCE, principalmente, estou falando um nome só, porque são muitas pessoas, o doutor André Sirme de Paula, no dia de hoje, aqui, representado pelo doutor Júlio César dos Santos Martins. Na Petrobras, queria nominar a presença efetiva em todas as reuniões do doutor Cristiano Gadeira Vidal Campelo, gerente-geral de representação. E, quando o debate veio para a parte mais tributária, a doutora Andréa Abraão. A Procuradoria da Casa, o doutor Rodrigo Lopes. A Shell, presente aqui, com um fundo maravilhoso, é o doutor Felipe Sanjê. A Repsol, a doutora Gilberta e o doutor Alex Mendes. Da Equinor, a doutora Márcia, doutora Isabel, doutor Tiago. Também agradecer a presença da Total, doutor Ulisses Martins, que tem sempre estado presente. Da NP, desde o início dos nossos encontros, doutor Tiago Neves e doutor Rubens Serqueira. Na Cefaz, o Fortunato e sua equipe, sempre de plantão, e também doutor Alex Serrabello. O TCE, também, na grande imensa maioria das reuniões, tiveram aqui doutor Jefferson e doutor Leonardo. Ministério Federal, presença constante do procurador doutor Luiz Paulo de Leibas. Do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a doutora promotora Karine Sousa Oliveira Gomes da Cuestra. Da nossa assessoria fiscal, os doutores Moldo Osório e a doutora Magda Chambreá. Dá um petro, mesmo com Covid, presente sempre doutor Marcelo Neves e doutor Diogo Manhães. E, pelo SimFreg, doutor Alexandre Mello, esses foram os que praticamente estiveram aqui o tempo todo e eu não poderia deixar de fazer esses agradecimentos, porque, se eu tiver outra reunião, eu não preciso agradecer. Se não tiver mais, eu não posso deixar de fazer essa menção. Bom, mas, abrindo agora os debates, eu eu não gosto muito de debater tese jurídica, porque tese jurídica, como todos sabem, no final de tudo vai ficar na dependência do que decide o judiciário. mas eu queria trazer aqui a baila uma questão que me preocupou na última discussão, que, para mim, era uma questão muito simples, mas já cogitou o que cogita hoje demandas sucessivas entre as concessionárias, a ANP e a própria procuradoria. Foi-me dito que, e até os jurídicos que eu queria aqui citar, é do prazo decadencial. Foi-me dito na última reunião que o prazo decadencial de dez anos está previsto o artigo quarenta e sete inciso primeiro da lei nove-meia três-meia de nove-meia e oito e que esta lei foi posteriormente modificada pela dez mil oitocentos e cinquenta e dois de dois mil e quatro. Só que especial, o doutor Leivas e a doutora Karine. Diz o artigo quarenta e sete o crédito originário da receita patrimonial será submetido aos seguintes prazos redação da lei dez mil e oitocentos e dois de dois mil e quatro. Um, decadencial de dez anos para a sua constituição mediante lançamento. E prescricional de cinco anos para a sua exigência contadas do lançamento. Ora, no meu entendimento, aqueles que se apropriam indevidamente de valores vão sempre lutar para o prazo de prescrição não seja de cinco anos e não decadencial de dez. que em tese seria uma contradição. Mas, de outro lado, entendo eu que o prazo decadencial de dez anos foi instituído pela lei de 1852 e de 2004, que é posterior à lei original que é de 98. e o prazo prescricional de cinco é da lei de 98. Ora, essa aparente contradição, no meu entendimento, ela está sanada porque o inciso primeiro, decadencial de dez, faria uma revogação tácita do prescricional de cinco. e lançamento consoante o artigo 142 do quadro tributário nacional é quando você abre o procedimento administrativo. Dito isso, eu pergunto inicialmente ao doutor Paulo Henrique, nosso nosso procurador chefe da PG-18, visto essa ser uma das teses que o senhor trouxe na última reunião, que tem conflitos perenes com a procuradoria, com a fazenda, com a própria ANP, que vossa senhoria comentasse essa questão da maneira mais sucinta possível, para mim abrir também para as concessionárias e quem mais assim o deseja. Por favor, doutor Paulo Henrique. Bom dia a todos. Deputado Paulo, o dia registra-me apresenta. Obrigado, doutor Paulo Marcio Pacheco, registrando a presença do nosso relator, deputado Marcio Pacheco, e pedindo a ele que volte aí no grupo na questão específica da suspensão da plantagem de prazo. Por favor, doutor Paulo Henrique. Perdão. Eu primeiro queria pedir desculpas, porque eu estou aqui com dois computadores, um eu tenho vídeo e o outro eu tenho som. Então, eu tive que juntar aqui os dois para poder participar. problemas de tecnologia aqui. A questão básica, presidente, exatamente em relação ao prazo decadencial, que envolve a relação entre a Secretaria de Fazenda e a relação da ANP. Existe uma discussão do passado, lembrando que a Secretaria de Fazenda e a Procuradoria nunca cobraram esses valores, então nunca houve uma discussão envolvendo a Procuradoria, propriamente, mas envolve a ANP, que é a discussão em relação ao prazo, ao início do prazo decadencial. Então, nós temos aí uma situação em que o início do prazo decadencial, no nosso entender, analisando as decisões judiciais, analisando as ações judiciais em curso entre concessionárias e a ANP, é que o prazo decadencial se iniciaria, o termo inicial para as concessionárias, na visão das concessionárias, seria o fato gerador. Em relação, e assim, analisando as decisões judiciais, analisando as defesas da ANP, no entender da ANP, o prazo de termo inicial seria a ciência dos fatos, levando em consideração principalmente a questão de que quando há uma, desculpa a expressão, mas uma sonegação de informações, a ANP não teria condições de começar a contar um prazo decadencial do que ela nem sabe que existiu. e aí entraria exatamente a questão se há ou não uma sonegação de informações e quando seria o prazo de ciência para início do prazo decadencial. Então, nós temos aí, esse é o grande questão, salvo engano, a discussão do prazo de 10 anos encontra-se de certo modo pacificado, pode ter uma ou outra peculiaridade, mas o prazo é de 10 anos, só que entra a questão da discussão do prazo, do início do prazo. A discussão em relação ao prazo de 5 anos, como o presidente falou, salvo engano em relação à discussão entre o parágrafo primeiro e o inciso 1, salvo engano, do artigo 47. O parágrafo primeiro fala, em 5 anos e o inciso 1 fala em 10 anos. E aí poderia ter uma interpretação de que houve a revogação tácita dos 5 anos que constam no parágrafo primeiro. Mas isso é o que eu digo, ainda está, esse é um tema que está também em discussão judicial, é uma tese que está sendo discutida em vários processos e que podem ter repercussão no caso do gás, do gás que não foi medido. Então, são questões que eu acho que vale a pena a gente conversar e analisar com as concessionárias e com a ANP para ver se chega a um consenso. A questão é essa. Está sem som, presidente. Desculpe. Eu prestei atenção na sua breve exposição, só não ficou claro para mim a sua opinião jurídica de que o lançamento, conforme está escrito no inciso 2º do artigo 47, se dá da forma prevista pelo artigo 42 do CTN, isto é, no momento que a ANP, em caso específico do gás, abre o procedimento administrativo. Então, em relação ao lançamento, a questão é saber se o lançamento, sendo um procedimento de lançamento, logicamente, o início desse procedimento, quando que ele ocorre? Ele ocorre da primeira intimação em que se pede informações, esse procedimento de lançamento, ele ocorre quando o alto de infração ele é apresentado, quando esse alto de infração ele é elaborado, por exemplo, como ocorre na questão tributária, é o lançamento, embora provisório, mas é aquele alto de infração que vai ser objeto de contencioso administrativo, esse é o, vamos dizer assim, o início, é o fim do prazo decadencial, a partir daquele momento ali, não corre mais o prazo decadencial para fins tributários, e o prazo volta a correr depois do contencioso administrativo quando há o julgamento definitivo em âmbito administrativo, então, no nosso entender, durante esse período em que está em discussão o crédito, está em discussão a questão, essa questão estaria em suspenso, exatamente porque estaria aí dentro do procedimento de lançamento, e o procedimento de lançamento ele só termina após o contraditório, então, imaginar que o contraditório vai ter que ocorrer no curso do prazo decadencial é algo que vai prejudicar e prejudicaria em muito a fazenda para fiscalizar, e ainda tem a questão também que envolve o próprio prazo da secretaria de fazer a fiscalização e posteriormente encaminhar para a ANP para a ANP poder lançar, porque no caso a CFAZ hoje em razão da decisão do STF estaria impedida de fazer o lançamento diretamente, então, quem deveria fazer seria a ANP. Como é a ANP que faz o lançamento, a nossa observação, independente do nosso posicionamento jurídico presidente, é que cabe a ANP definir o prazo, e se o prazo da ANP foi um prazo que nós entendermos que é um prazo correto, é lógico que a gente não vai brigar com a ANP em relação ao prazo que eles utilizam, mas compete a ANP fazer o lançamento, então nós temos que respeitar ou observar o entendimento deles, vale a pena ouvi-los exatamente para também ter essa visão aí da ANP em relação ao prazo de lançamento. Obrigado, doutor Paulo Henrique, eu volto aqui, porque eu queria saber da Agência Nacional de Petróleo se ela tem condições, eu não sei se o doutor Tiago Néz ou o doutor Rubens tem conhecimento também da área judídica para se pronunciar sobre essa questão. Por favor, se a ANP estiver presente, não estou vendo aqui na tela, ANP está presente? Bom dia, senhor deputado, está em cima? Obrigado. Ajeitando aqui o computador, o que mais está ouvindo? Está ouvindo bem? Muito bem. Tá. Em relação a esse prazo educacional, existe um posicionamento da procuradoria daqui da ANP, até que ele embasou esse caso da recalcula do gás do Marlin Sul, que a primeira coisa, como o doutor Paulo falou, esse prazo de 10 anos, ele está pacificado do seu período de decadência, uma dúvida que surge sobre o início da contagem. e o posicionamento do parecer da propriedade daqui da ANP indica que é justamente na questão do lançamento, e se eu entendi desse lançamento, o início do processo administrativo que apura a possível irregularidade. da ANP se posicionou de acordo com o parecer que eles têm internos da procuradoria da própria ANP. De uma maneira muito clara, dizendo que o prazo decadencional é de 10 anos, já pacificado, e que este prazo conta a partir do lançamento, e o lançamento eles consideram que seja o momento da abertura do processo administrativo. Agradeço. Queria perguntar à doutora Karine e ao doutor Luiz Claudio, se um de dois querem dar alguma contribuição sobre esse tema antes de passar para a concessionária. Não, deputado, é um tema bastante específico, o Ministério Público geralmente não tem atribuição para cobranças que referem questões tributárias, então estou ouvindo, conhecendo essas teses, e se tiver alguma coisa que a gente possa contribuir mais na frente, estaremos à disposição. Obrigado, doutora Karine. Doutor Luiz Claudio. Na minha parte do Excelência, eu vejo que continua o mesmo problema da falta de transparência. E acho que isso tudo se resolveria de uma maneira muito simples. É um convênio com os MPs federal e estadual para que nós peçamos as informações na base do interesse público e aí elas não poderão ser negadas. E a partir daí vamos ver como é que a coisa vai. agora temos que ter uma estratégia. Não podemos trabalhar pontualmente. Então devemos pegar o caso maior ou a questão maior e enfrentá-la. Agora não é possível ficar esse jogo de empurra. Falta informação, então começa. Vem, vai, não vai. Senhores, eu nunca vi isso em termos da República. Eu estou realmente surpreso com o que eu vejo. A todo momento parece que nunca houve se sentar numa mesa e dizer com franqueza vamos resolver. É isso que eu coloco. Acho que um convênio com os dois MPs nós podemos ajudar muito. E eu discordo. Nesse ponto a minha colega. Eu funciono em todos os processos que aparecerem. Execução, não execução, havendo interesse público temos que ir atrás. Temos que ir atrás de tudo. Em tese, em todos os processos existe interesse do MP. Por isso eles estão postos em juízo. e essa é a minha posição. Acho que um convênio com o MP estadual e com o MP federal poderia ajudar a quebrar essas barreiras de comunicação que, aliás, acho absolutamente fora de propósito. Eu agradeço, doutor Luiz Cláudio. Anotei e será seguramente um dos tópicos que colocaremos no nosso relatório final. e eu queria não por ordem de importância de concessionárias, mas ouvir a opinião do doutor Cristiano Gadelha ou, se ele assim o desejar, da doutora Andréia Abraão da Silva. Doutor Cristiano, por favor. Muito bem, deputado Luiz Paulo. Mais uma vez, bom dia a todos os participantes dessa audiência pública. com relação ao tema, acredito que o procurador Paulo Henrique Manier fez uma boa contextualização a respeito das questões em discussão. Nós não estamos a questionar o prazo decadencial de 10 anos, e sim o termo inicial para a contagem desse prazo decadencial, na medida em que o dispositivo da legislação citada remete ao conhecimento dos fatos. Ora, por conhecimento dos fatos, nós entendemos que diante da portaria 10 de 99, posteriormente alterada pela ramp 12 de 2014, a Agência Nacional do Petróleo com outras ferramentas, também além do relatório de gastos trimestrais, da próprio documento de apuração da participação especial, o próprio sistema de fiscalização da produção do petróleo, tem conhecimento dos fatos no momento da ocorrência do fato gerador. Ela tem conhecimento dos fatos, ela tem acesso às medições e tem condições de questionar, havendo qualquer tipo de dúvida a respeito dos procedimentos lançados. Então, basicamente, nós temos também algumas decisões liminares que afastam a contagem do prazo, reconhecendo por início o achado da fiscalização e não o fato gerador. Então, é exatamente esse o ponto, essa abordagem, nós não entendemos que houve sonegação de informações à Agência Nacional do Petróleo ao longo desse tempo a ponto de justificar uma situação em que no direito se chama de axionata, na medida em que por decadência do direito de cobrar, nós não temos como máxima uma hipótese de suspensão ou de interrupção desse prazo. Esse prazo, ele é, ele corre sem nenhum tipo de suspensão ou interrupção, como eu comentei. Então, basicamente, são essas as minhas observações, deputado. Obrigado, doutor Gadega. Eu arguo se há entre os presentes, antes de eu voltar a falar sobre o tema, alguém mais queira se manifestar sobre essa questão decadencial. Eu gostaria, deputado, se possível. Claro, doutor Fortunato. Por favor. Eu vejo, deputados, é um ponto extremamente importante para se a CPI puder colaborar, porque existem lacunas, embora a gente esteja escutando essas falas aqui, o fato é que as empresas sempre vão se utilizar da indefinição da legislação. Todo mundo concorda com os 10 anos, mas se a gente não concorda como se conta o prazo, já era. Vai para a legislação e vai para a justiça e vamos ficar discutindo isso. Então, me preocupa não saber exatamente em que momento se dá a contagem de prazo, deve ter que estar isso muito claro. E eu também considero importante, por exemplo, o que está acontecendo agora no âmbito da ação CFAES-PGE. Supondo que a gente sente e consiga avançar no acordo, poxa, nós vamos receber informações de 2009. E aí, vai ser assim? Nós vamos contar 10 anos e ficamos dois anos e pouco discutindo a justiça e não vamos poder constituir embora o juiz nos garanta o direito de obter as informações? Então, esses são pontos que eu considero muito, muito importantes. Com relação à prescrição, eu também vejo um ponto muito preocupante na legislação, porque, diferentemente do ICMS, quando a gente começa um procedimento de ofício, lá acaba a decadência. isso aí não há dúvida. E essa situação fica, a gente só fala de prescrição depois do alto de infração constituído. Então, assim, como o Paulo Henrique também falou, se a gente entra, as empresas empuguinam o alto, aquele suspeito e tal, mas a gente não vê, vamos dizer assim, grandes brechas para as empresas questionarem a questão da prescrição, mas da decadência ainda num ambiente muito melhor do que o da não tributária, que é o do ICMS, eu falo muito melhor porque a legislação está extremamente clara. Ainda assim, as empresas questionam. E aí eu quero dizer assim para os deputados, eu estou voltando ao assunto do que aconteceu em 2020. O Estado detectou saída de nota fiscal, saída não, saída de mercadoria sem nota fiscal. A empresa sentou e falou, toma aqui, eu vou pagar esta parte. ela não pagou o que está constante da decadencial. Por quê? Porque tem essa discussão e olha que no momento do ICMS era muito claro, saiu mercadoria sem nota fiscal. Como é que a auditoria tem acesso a isso? Em que momento se dá a ciência? Então, isso me preocupa do ponto da ANP, por quê? Eles vão considerar que entregou o DAP e foi cientificado a ANP, mas e as informações que estão por trás do DAP desdobrado, estão no nível máximo? Era considerado como ciência? Era a ciência da ANP? Eu acho esses pontos extremamente sensíveis para a gente tentar obter retornos do passado, deputados. Obrigado, doutor Fortunato. Olha só, eu queria aqui fazer uma proposta. Porque eu trouxe esse tema à baila, porque eu verifiquei que ele tem muitas repercussões, muitas repercussões. Porque, principalmente, com acesso aos dados, nós vamos voltar no tempo. E voltar no tempo, nós temos que verificar até onde podemos chegar. E até onde chegar vai depender, não de se ter convicção do prazo prescricional ser de uma década, é de como se conta esse prazo prescricional. aí eu queria fazer, e volto a dizer, vou aqui me louvar no fato de ser um engenheiro cartesiano. O via de consequência tem o direito de arranhar o direito tributário. eu acompanhei para e passo a operação Lava Jato. E um dos grandes temas que sempre foi colocado na área criminal, mas que tem que ir lação com o que nós estamos discutindo, porque sonegar crime na área tributária e apropriação indébita na área da PE também é crime. então tem ilação porque são crimes de diferente monta, mas são crimes com definição no código e também com penas máximas e mínimas e prazo de prescrição também definido em lei. Em geral, o dobro da pena máxima. eu vi lá na Lava Jato, uma das grandes discussões dos advogados sempre foi discutir se aquele crime está prescrito ou não. Você, no momento que o advogado vai discutir se o crime está prescrito ou não, ele já reconheceu que o crime existiu. Tanto faz se é tributário, se é apropriação indébita ou não. Eu não estou discutindo se eu sou inocente, eu estou discutindo se está prescrito. Então, para mim, discutir prescrição sem discutir o fato em si é a assunção de culpa. Essa é a minha primeira premissa. É uma ilação minha. Ilação minha. Olha, diante disso, ainda tem uma outra coisa. Lá eu ouvi muito falar que lavagem de dinheiro, doutora Carina e a senhora do Ministério Público conhecem bem isso, é crime continuado. E crime continuado tem uma outra interpretação. Como eu posso imaginar que eu cometa a mesma sonegação, com a mesma apropriação em débito durante dez anos seguidos, quinze anos seguidos, isso também não seria crime continuado? Como é que a data, como é que vai prescrever em que data? Não prescreve em prescritível porque está continuando. Qual é a data? eu acho interessante porque o crime do Código Penal tem uma interpretação mais dura que o crime contra a fazenda nacional ou contra a fazenda estadual, que prejudica milhões de pessoas, porque se esvai de recursos do horário. Então, essa é a minha interpretação. Por isso, eu também quis trazer esse tema à baia, que, por exemplo, lá no lugar da P40, que a proposta da MP é retroagir dez anos de tempo, e até eu trabalho nesse tempo todo, e até hoje não vinha declarando o gás que é tirado de lá. Continuadamente. E não pode alegar nem esquecimento, você pode esquecer um ano. Agora, todos os anos seguidos é difícil de esquecer. Então, diante disso, eu não quero que minhas teses, minhas ilações tenham nenhum valor, porque elas são meras ilações de um engenheiro deputado, cartesiano, mas eu acho que a gente podia tirar aqui algo muito concreto, doutor Paulo Henrique Mania. Eu verifico que o que o senhor explicitou, o que o Fortunato explicita, e o que explicitou aqui de forma muito sintética, o representante da Agência Nacional de Petróleo, segundo a própria decisão da Procuradoria da MP, é muito parecido, muito parecido, vai ter nuances de diferença, é muito parecida a concepção. Razão pela qual eu acho que a Procuradoria podia se reunir com a Fazenda e a MP e fazer um ato normativo interno que valesse para a Procuradoria e valesse para a Secretaria de Fazenda, um ato normativo interno sobre a questão do conhecimento do fato. Perante a lei, o que os senhores consideram com a data do contato de fato, e aí pode fazer as diversas e depois submete ao Procurador-Geral, passa a ser um ato normativo. A Procuradoria faz isso muitas vezes e conversando com a MP. Claro, o nosso ato normativo não vale para a MP, não teremos invadir competência de ninguém, mas quanto mais similar com a compressão da MP, melhor, porque essa fiscalização não vui, no fundo, é conjunto. E dentro dessa linha, se o doutor Gadelha, com os seus competentes advogados, quiser reunir com a Procuradoria para conversar e a Fazenda sobre esse tema, muito bem, fica o talante deles, nós não vamos nos exigir. Mas, se não quiser, faz o ato normativo. o ideal era que se conversasse, porque eu sempre acho melhor, apesar de ter sido mal compreendido pelo doutor Gadelha na última reunião, eu sempre acho melhor o diálogo, eu sempre acho melhor a transparência, mas se um lado não quer, tudo bem, vamos em frente. Então, eu queria saber, doutor, doutor Paulo Henrique, o que o senhor acha da nossa proposta do ato normativo para acontecer nesses tempos que nós estamos vivendo, isto é, já? Bem, voltando aqui para as duas telas, peço desculpas mais uma vez, basicamente, retomando até a questão que o próprio Fortunato colocou, nós temos o seguinte problema, o DAP, o DAP, no formato que ele é apresentado hoje, ele é suficiente, ele é suficiente para a ANP analisar as deduções, se uma determinada dedução foi feita de forma indevida, ela é suficiente para ter ciência do fato, e vou dar um exemplo bem simplório, é óbvio que se no DAP tiver uma soma de um mais um é igual a três para fins de dedução, é lógico que a ANP vai poder fazer a soma e verificar que aquela soma está errada, e aí sim começaria o prazo decadencial para ali tomar as providências. Agora, quando é um fato que está escondido dentro das informações, ou seja, não está explicitado para a ANP, isso eu estou falando ainda só de dedução, a partir de quando é que se poderia falar em início do prazo. Então sim, concordo, presidente, que existem diferenças aí que poderiam ensejar a tomada de ciência, e concordo que seria bom, seria um algo muito produtivo para fins de insegurança jurídica, pelo menos em termos de Estado e ANP, a definição de critérios objetivos para fins de início de prazo, isso concordo plenamente. É evidente também, por outro lado, que assim como nós temos as nossas interpretações dos nossos atos normativos, é bem possível que as próprias concessionárias tenham também as interpretações delas em relação aos nossos atos normativos. Então, poderão questionar, continuar questionando em juízo não só o prazo da lei, mas a nossa interpretação prevista no ato normativo. Esse é o nosso risco, mas eu concordo que um ato normativo conjunto Estado e ANP vai trazer uma segurança jurídica muito grande, principalmente para o pessoal da fazenda, que vai ter ali a noção do que até onde que eles podem ir, evidentemente, minha opinião. Agradeço, Dr. Paulo Henrique. Eu pergunto à ANP se ela se propõe a se reunir com as duas procuradorias, procuradoria da ANP e a procuradoria da PG-18, Procuradoria Geral do Estado, em última análise e a Secretaria de Fazenda para produzirem um ato normativo ou, se não quiserem produzir um ato normativo, para colaborar com o entendimento da PG-18. Por favor, ANP. Bom, senhor deputado, eu gostaria de informar aqui, em nome da procuradoria, que, no mínimo, ela está disposta a colaborar com a PG-18. Isso aí eu posso confirmar. Sobre a questão de um ato conjunto, eu tenho que confirmar com eles a possibilidade, a legalidade disso, mas, para colaborar, com certeza, a gente está disposto a trabalhar conjuntamente. Eu agradeço, eu vou oficiar essa questão desse ato normativo sobre conhecimento dos fatos, tanto para a PG-18, para a ANP, no sentido de colaborar, porque eu respeito a autonomia de cada instituição sobre o ato normativo. Se na colaboração achar que pode ser um ato único, melhor, se não, na colaboração. Eu pergunto ao doutor Gadeira, representando as concessionárias, ou se alguém das concessionárias assim o desejar, se o doutor Gadeira deseja fazer uma conversa com a procuradoria sobre exclusivamente este tema de conhecimento dos fatos. Então, deputado Luiz Paulo, falando pela Petrobras, a Petrobras pode sim acompanhar esse processo, discutir, apresentar as razões e tentarmos aí buscar referências normativas que tratem de dar uma segurança jurídica maior a esse respeito. Não obstante, é importante a nosso ver a oitiva também do Instituto Brasileiro do Petróleo enquanto representante de todas as concessionárias nessa mesa. O doutor Paulo Manier. por favor, em que data podemos ter essa data, dia, hora que nós podemos ter, não é no âmbito da CPI, não é no âmbito remoto, no âmbito presencial de vocês, não vou botar nem para presente, a questão é de vocês. eu queria uma data para me colocar no ofício que eu faria para a PGE, para a Fazenda e para a NP, para o IBP e para a Petrobras para fazer essa primeira conversa. Se essa conversa for produtiva, se desdobre mais, se não, ficamos no âmbito da Procuradoria e da NP. Queria que o senhor me sugerisse que data seja boa para que todos estejam preparados para esse evento. Mas seja data boa e curta. Então, nessa semana eu teria quinta e sexta livres para reuniões e na semana que vem poderia ser qualquer dia à disposição da NP e eventualmente Fazenda e Concessionária. Olha só, eu queria perguntar à NP só para agilizar. Segunda-feira que vem todo mundo estava agendado às dez horas ter outra reunião de CPI. Se poderia ser lá na Procuradoria esse encontro dez horas de segunda-feira representante da Petrobras, do IBP, da PGE, da NP e CFAES. Seria uma reunião de no mínimo cinco, no máximo dez pessoas. Tem uma sala aí para receber dez pessoas com segurança, doutor Paulinho. É fácil. Tem? Tem, tem sim. Então, vou perguntar um a um. Doutor Fortunato, tudo bem? Tudo bem. A NP. Seu deputado, eu vou passar essa indicação de data para o Procurador Geral da NP para ter uma resposta, mas, a princípio... Eu vou expedir o ofício para todos, marcando segunda-feira às dez horas. Estou fazendo só uma prévia para já até o ofício chegar, demora um pouquinho, mas só para... Isso, eu já adianto para ele ter reservado a data. Eu agradeço. Doutor Gadelho. Eu não entendi se ficaria às dez horas, deputado Luiz Paulo. O que vem na Procuradoria. Às dez horas. É presencial. Muito bem. De minha parte, sim, temos outras pessoas, tem pelo menos um representante da Petrobras que também deverá estar presente. Portanto, eu confirmo a minha presença e a agenda do colega vou buscar viabilizá-la nas dez horas de segunda-feira. No mínimo cinco, mas em torno de dez, para quem quiser ir acompanhar. Fortunato não respondeu. Falei sim, pode sim. Pode sim? O IBP não precisa responder porque a gente não está aqui, não estava convocado, ele vai ser convidado. Tenho certeza que irá. Então, ficamos. Eu queria que a assessoria já me anotasse esse ofício. segunda-feira, dez horas, reunião da Procuradoria para tratar de ato normativo sobre conhecimento de fatos. Consoante, consoante, deixa eu ler aqui a legislação, consoante o artigo 47, inciso primeiro e segundo da lei 9.636 de 98 e o parágrafo primeiro do mesmo dispositivo legal com as modificações efetuadas pela lei 10.852 de 2004. Então, acho que com esta reunião se tenta chegar a esse ato normativo de simplificação. E seria interessante, doutor Paulo Henrique, a presença de tantos doutos na mesa, e aí doutos aí que eu estou falando, não estou falando em torno de ironia, não, doutos de doutores, que aí quando fala doutos parece irônico, mas não é. que se desdobrasse depois disso temas que possam ser pacificados, talvez possa se criar uma rotina de conversar, ao pouco se normatizando essas questões. Bom, eu arguo ao doutor Paulo Henrique se ele quer trazer o doutor Fortunato algum outro tema à mesa, porque eu ainda tenho algum tempo de reunião, se desejar. Doutor Paulo Henrique, está ouvindo? Estou ouvindo, estou ouvindo, presidente. A princípio, a princípio, em relação à última reunião, que nós tratamos de questões tributárias, de teses tributárias, eu fiquei com o entendimento de que a Petrobras, pelo menos num primeiro momento, ela não via uma possibilidade técnica de iniciar uma conversa em relação àqueles pontos. mas eu acho que a gente pode aproveitar essa reunião da segunda-feira e conversando, talvez, encontrar ali alguma questão que como o doutor Cristiano Gadelha colocou na última reunião, tentar encontrar o problema raiz, qual é o problema raiz, e vamos tentar resolver, aproveitar a possibilidade que a gente vai estar ali com, como o senhor diz, com vários doutos, para ver se a gente consegue chegar em alguma conclusão, e se não chegar, a gente passa isso para o senhor, para a vossa excelência, para poder explicar aí o que chegou, o que foi, o que nós obtivemos dessa reunião na segunda-feira. O doutor Paulo Henrique, eu vou encaminhar para a vossa senhoria, para o doutor Fortunato, e também para a ANP, o teor do ofício CPI 139 de 2021, que foi agora de 8 de setembro o último, onde nós levantamos 11 quesitos que foram encaminhados a Petrobras. E o quesito número 7 está assim escrito. Por que a empresa não se reúne com a PGE e a PGE? Marquei a Médica amanhã, 5 e 20. Magra, Magra, fecha teu som, Magra. Você está marcando Médico com todos nós. Item 7, por que a empresa não se reúne com a PGE e a Cefaz em mesa única para tentar eliminar contradições jurídicas já pacificadas para diminuir as demandas? 8, em relação às teses não pacificadas, por que a empresa não busca o caminho legal e necessário para construir o consenso? 9, por que em teses já pacificadas ou reconhecidas em questões pretéritas, a empresa não efetua acordo em relação à demanda? Estou lendo essas três porque eu continuo com outras questões, mas eu botei isso tudo no papel porque eu preciso para o relatório final e a Petrobras repita aqui aquilo que eu me senti assim profundamente constrangido de dizer que o local de conversar com o Estado são os tribunais e não a mesa mas o que é dito e não está escrito o vento leva então eu fiz essas perguntas porque apesar dessa resposta que o senhor colocou que eu ouvi todos ouviram eu sempre tenho esperança que o diálogo a mesa seja o melhor caminho então vou mandar a quarta desse ofício para o senhor e para a NP e para a CFAZ estou escrevendo aqui NP CFAZ e EGE porque a Petrobras e o IBP se comunicam constantemente seu ofício para a Petrobras não se manda para ela que já foi já foi no dia 8 está bem assim doutor Paulo Henrique bem perfeito bom eu argu ao doutor Fortunato se quer levantar mais alguma questão para me rodar aqui entre todos Nessa questão do gás em Marlin me ressaltou um ponto que nós não tínhamos ainda pensado quando dentro da ANP há diversos setores de fiscalização e aí seria adequado eu sei como a comissão poderia ajudar a secretaria a fazer no seguinte sentido foi medida em 2015 a divergência mas por algum motivo interno gerou-se o alto de infração somente seis anos depois e aí eu queria assim se fosse possível toda vez que pelo âmbito da ANP houvesse constatação de volumes a maior medidos que antes mesmo deles instruírem internamente procedimentos administrativos atendentes à Constituição que fosse enviado a CFAIS porque nesse caso não é só não tributário tem a questão do ICMS que se a empresa não comprova como é que se deu a saída ela é considerada interna e o imposto é para o Estado o doutor Fortunato isso por favor nos oficia essa questão para ser perigo ok caminha já para a própria para a própria ANP por favor ok doutor Cristiano Gadeira perguntando a vossa senhoria se tem alguma questão a levantar acho que não deputado Luiz Paulo nós estaremos presentes na segunda-feira nesse debate acredito que pelo melhor andamento dos trabalhos nós possamos e aí procurador Paulo Henrique tratar das questões envolvendo o contencioso numa mesa distinta pode ser no próprio no mesmo dia até porque a questão da decadência ela envolve a ANP envolve outros atores então mais esse pedido e agradeço mais uma vez a participação até aqui deputado doutor Luiz Clóvis só quer fazer mais alguma observação apenas dar os parabéns porque eu acho que nós estamos conseguindo um objetivo principal que é a transparência e o entendimento acho que isso é essencial de tudo e depois que nos sentarmos numa mesa poderíamos definir pontos de diálogo e pontos de divergência para seguir os caminhos normais acho que demos um grande passo no momento que conseguimos estabelecer essas linhas de ação e também quero dizer o seguinte essas questões é que elas envolvem grandes interesses isso aqui é o pé da letra ao ver do Ministério Público uma decisão de diretoria da Petrobras uma decisão de diretoria das empresas abrindo caminho para o diálogo seria muito oportuna seria muito oportuna uma manifestação pelo menos inicial de concordância com o diálogo para que depois nós não fiquemos numa situação em que fiquemos dependendo de atos de ratificação formal e que fosse feita uma ata dessa reunião de segunda-feira detalhada para que ela viesse à comissão como instrumento da comissão e prova dos nossos trabalhos e por outro lado deputado eu só gostaria de saber parece que houve uma notícia relativa a gás envolvendo recentemente o compérpre se a Petrobras ou o senhor ou alguém poderia dar algum detalhe sobre essa atividade das últimas semanas quanto a sua sugestão da ata doutor Paulo Henrique o senhor tem alguém na procuradoria que possa produzir uma ata dessa reunião se não eu levo alguém da nossa disposição também nós temos mas se puder encaminhar alguém que possa participar estamos à exordem doutor Paulo Henrique eu vou até me esforçar se eu não marquei ainda nada na minha agenda não conduzirei na reunião não conduzirei reunião mas se possível serei testemunha dessa reunião acho que essa reunião muito importante olhando o futuro então a ata fica por conta da nossa da nossa procuradoria doutor Leivos nós na penúltima reunião fizemos aqui verbalmente depois botando um papel por escrito imaginamos que o Comperve podia se transformar num grande complexo industrial a partir da entrada de funcionamento da da UGPM da Unidade de Produção de Gás Natural vai ser no início de 22 e esse gás poderia ser vendido para o local a um preço mais competitivo e abrisse lá uma série de áreas para se implantar complexos industriais para que aquele terra pleno que é um dos maiores do mundo tivesse plena utilização e aumentasse a produção industrial aqui no estado do Rio de Janeiro fizemos essa proposta doutor cristiano disse que estava aberto as conversas e botamos essa proposta também no papel semana passada o governador encaminhou um ofício ao parlamento não a minha expressão ao parlamento por proposição do seu secretário de desenvolvimento econômico possivelmente a Firjan propuseram lá ser um polo chamado Garlub que guarda alguma pequena semelhança com o que a gente propôs mas como eu não tive nesse lançamento social eu só vou habituaramente eu vou esses atos sociais eu gostaria de perguntar ao doutor cristiano se ele sabe sintetizar o que seria esse Garlub para atender aqui a questão levantada pelo doutor Luiz Cláudio perfeito deputado o Garlub ele será um complexo não é a que se compõe pela unidade de processamento de gás natural que receberá o gás natural não processado produzido em águas marítimas decorrente do escoamento pela chamada rota 3 também se imagina entre um dos projetos que se tem é uma planta de lubrificantes que possa ser integrada a parte das atividades e unidades que existem hoje na refinaria do Caxias a assinatura do protocolo de intenções realizada na última sexta-feira que contou com a participação de diversas autoridades do executivo estadual e federal teve por objetivo angariar projetos estudos em comum e compartilhar informações que interessem a formação ali de um grande complexo que aproveite o encadeamento econômico decorrente da produção do gás naquela região então é um protocolo de intenções que a Petrobras mais uma vez sinaliza o aspecto de troca de informações de total transparência de modo que novos entrantes novas empresas possam ali se utilizar e estudar alternativas para desenvolver a região basicamente é isso deputado eu agradeço doutor doutor Luiz Claudio ouvido a explicação sintética eu já queria solicitar assessoria da CPI que requer a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro a cópia integral do protocolo de intenções assinado com a Petrobras e assim que chegar a resposta desse ofício encaminhar de pronto a resposta para o Ministério Público Federal na figura do procurador Luiz Claudio Leuves mais alguma questão a ser levantada bom não havendo mais questões a serem discutidas no dia de hoje eu mais uma vez queria dar algumas informações no relatório final da CPI senhoras e senhoras o volume de ofícios expedidos e as respostas dadas é muito grande então tirando aquilo que foi definido o sigiloso nós faremos um anexo com todos os ofícios e todas as respostas para que possa ser de domínio público evidentemente menos aquilo que for sigiloso e caso especificamente o Ministério Público Federal e ou o Ministério Público Estadual quando sai o relatório tiver interesse por alguma questão que seja sigilosa ele se dirige ao parlamento e a gente encaminha porque não vejo que haja sigilo para o Ministério Público sigilo há questão geral mas não para o Ministério Público porque são os fiscais formais da lei e são eles os donos das ações penais então isso sei lá é importante porque é um acervo de consulta muito grande meu fortuna e eu confesso a você que é uma leitura difícil difícil porque os temas são os mais variados possíveis e remédio sempre a consulta de uma série de outras legislações é como se fosse um grande novelo onde as contas vão ser perdendo dentro desse novelo mas eu volto a dizer eu achei até o momento que não acabou a CPI no mínimo muito elucidativa está cumprindo aqueles quatro pontos que eu coloquei claramente aqui na abertura queria deixar também aqui o agradecimento a todos os deputados titulares do suplente da CPI as suas assessorias as suas assessorias a assessoria da CPI que é impensável para poder estar juntando esse volume todas as informações ordenando e dizer que o nosso trabalho agora vai ser muito mais objetivo porque sob a liderança do deputado Márcio Pacheco relator nós vamos dar continuidade que já começou esse trabalho a construção deste relatório final evidentemente que temos que aguardar também a resposta desses novos 20 ofícios que foram encaminhados assim posto agradecendo a presença de todas e todos dou por encerrada a nossa reunião de hoje muito obrigado deputado só um minuto eu gostaria que ficasse esclarecido na documentação o problema fecha o som aí doutor doutor Leiva está falando peraí o problema do abastecimento da água potável e não água de uso ou com pérgio dentro desses 20 ofícios eu queria solicitar a Gabriela para caminhar para o doutor Leiva o que eu fiz a Unéia solicitando cópia dos estudos hidrológicos que a Petrobras contratou a COPE e que foi encaminhada a aprovação do Ministério Público Estadual e do Instituto de Meio Ambiente no nosso Inéia então eu achei mais simples requisitar a cópia desse protocolo ao Inéia antes de concluir eu argu o deputado relator mas Pacheco se quer fazer uso na palavra presidente eu queria apenas ressaltar que de nossa parte da relatoria em conjunto com a assessoria da presidência da CPI nós já estamos avançando na construção do relatório visto que nós já temos muito material ainda guardamos com a vossa excelência acabou de dizer a resposta desses 20 ofícios ainda alguma coisa ou bastante coisa a acrescentar eu só quero dizer que vossa excelência no início dessa reunião de hoje faz na minha opinião o resumo do que é essa CPI é um desencontro na verdade de informações e uma como disse o nosso procurador doutor Leiva monstruoso eu nunca vi essa CPI vai tirar a cortina sobre um grande problema causado no estado do Rio de Janeiro que é a não eficiência a respeito daquilo que o Rio de Janeiro poderia ter recebido historicamente vossa excelência faz esse preâmbulo e volto a dizer essa CPI ela vai contribuir para o Brasil porque ela é o início de um processo muito grande onde eu tenho certeza que os mecanismos de fiscalização precisarão ser mais duros e obviamente as concessionárias precisarão ter mais responsabilidade no trato público porque não ganham isso de presente isso é isso pertence ao povo e portanto o que nós já perdemos de recurso fica consignado aqui o trabalho de vossa excelência é impecável e eu espero como relator apenas junto com a excelência contribuir para solucionar esse grande problema e obviamente trazer mais recursos para o estado do Rio de Janeiro muito obrigado deputado Márcio Pacheco tenha se imposto dou por encerrada a nossa reunião de hoje lembrando os senhores deputados que a votação da interrupção da contagem de prazo ela se encerra às 12 horas pontualmente está encerrada a nossa sessão de hoje bom dia deputado Luiz um abraço a todos bom dia a todos bom dia a todos bom trabalho adeus